Bom, mano, estamos aqui novamente em Wisteria, Wisteria, enfim, o joguinho de Kimetsu no Yaiba pra Roblox, mano. Estou aqui de manhãzinha, mano, 5 da manhã aqui gravando, está bem gostosinho. E bom, no último vídeo a gente pegou uma respiração no jogo, né, a gente conheceu o jogo e pegou uma respiração. Mas agora eu quero mostrar outro método de você jogar o jogo, que é você jogar como um demônio. Vocês vão ver, mano, que jogar como um demônio é basicamente grindar muito, mas muito mesmo. Mas antes desse vídeo começar em si, eu queria pedir pra você, que tenha uma conta com o clã Kamado Otsujikuni, que são as mais raras do jogo, os clãs lendários, se você puder me mandar uma mention no Twitter ou Instagram, falando se você tem uma conta, né, com esses clãs, porque eu queria gravar um vídeo e eu ia precisar desses dois clãs, né, mano. Eles são realmente muito raros, então eu queria pedir uma conta emprestada, igual eu fiz no All Star Tour Defense, com várias pessoas aí que emprestaram conta pra mim, pra mostrar uns bonecos que eu não tinha e tal. Então, se você tiver, me manda uma mensagem fazendo um favor nessas duas redes sociais, Twitter ou Instagram, eu vou ficar muito grato, mano, porque eu quero pegar a respiração da lua, que é a mais difícil de todas de pegar. Então, se você puder e você tiver esse clã e quiser ajudar, eu agradeço demais, mano. Bom, mano, pra isso eu criei outra conta aqui no Roblox, né, mano, porque senão vai estragar a minha conta principal. E vamos lá, mano, vamos lá, mano, se eu não me engano, quando a gente cria um personagem aqui pela primeira vez, a gente começa com uma aparência aleatória, né, mano, vamos ver se a gente vai aparecer bonitinho aqui. Vamos dar uma olhada? Ah, eu apareci do mesmo jeito. Aqui, na real, eu acho que o cabelo fica o mesmo, é o da minha conta, né, do Roblox em si. Tem players aqui, mas eles respeitam a gente, graças a Deus. E bom, mano, qual o primeiro passo pra se tornar um demônio aqui no jogo? Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é matar civis. A gente tem que achar alguns civis aqui, NPCs do bem, né, mano, pra gente matar. Eu não sei se isso é um demônio. Ai, é um demônio. Ai, 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 não. Bom, aparentemente a gente chegou aqui numa vila, onde pode ter vários civis, já tem um dos uma aqui. E a gente tem que, basicamente, sentar porrada nesses NPCs aqui, eles não conseguem se defender. Agora eu sei porque que dá pra bater nos civis, né, mano. Antes eu bati no último vídeo, eu fiquei, meu Deus, deu um soco na mina sem querer. E aqui, agora eu entendi, mano, que é pra essa mecânica. Eles são bem resistentes, assim, sabe, eles têm muito HP realmente. Demora bastante, mano, você tem que bater bastante, né, pra eles finalmente morrerem. Eu acho que é pra alguém não se transformar em um demônio sem querer, né, mano. Não sei, na real, porque, mano, é muito HP mesmo. Na moral, demora demais, velho. Olha isso, mano, já tá quase um minuto batendo nisso aqui, mano, e o bicho não morre. É mais resistente que os próprios demônios do jogo, eu acho. Só que eles não batem de volta. Mano, eu tô me questionando se isso daqui vai morrer realmente, tá ligado? Agora eu tô realmente nessa dúvida. Parece que na casa deles eles não morrem, não é possível? Porque, meu Deus, deixa eu jogar eles fora aqui. Não, ele foi pra outra casa. Tá, eu já não tô entendendo mais nada, assim. Tipo, realmente esse bicho não morre de jeito nenhum, eu tô me questionando aqui. Mano, eu não sei por que eu não tô conseguindo matar o carinha ali. Eu vou tentar atacar essa meninazinha aqui agora, pra ver se vai ser diferente. Porque, tipo, é demorado, mas não tanto quanto tava sendo ali. Vamos ver se essa daqui vai ser mais rápida. Essa NPCzinha. Acho que o melhor é prender eles aqui, ó. Ai, ela saiu. Mas, ó, deveria morrer em pelo menos uns 10 combos, eu acho. Eu acho que é algo assim. Mano, fica aparecendo esse bagulho aqui, branco. É muito esquisito, tipo... Eu tô me sentindo mal já de ficar batendo nesses bichos, mas eles têm que morrer, mano. Eu já tô me sentindo triste, o bichinho caindo no chão. Não morre, mano. Que que é isso? Nossa. Cara, alguma coisa deve ter mudado no jogo e a gente tem que fazer alguma coisa pra poder matar esses civis. Porque tá muito diferente, mano. Sério, os bichos não morrem de jeito nenhum. E aparece esse negócio branco, sabe? Tipo, uma linhazinha branca entre a gente, depois que eu começo a bater muito... Será que eu tenho que... Ah, eu tenho que finalizar. É com o botão direito. Agora eu entendi. Então isso aqui deve tá... Aqui, ó. É só apertar com o botão direito, eu acho. Ó, eu aperto com o botão direito e ele finaliza. Ah, meu Deus, cara. Não sabia dessa mecânica. Ó, mano. O jogo... Ele ficou melhor agora. A gente ganha 10 sims a cada NPC que a gente mata. A gente tá com 20 sims ali. E basicamente a gente precisa de 100 sims pra conseguir virar um demônio. 10, mano. De sim, antigamente eu ganhava tipo 5, tá ligado? E era muito mais difícil de você upar o seu sim e virar um demônio. E, mano, sim, tudo que você precisa, você precisa de sim. E agora eles terem dobrado o ganho é muito bom. Então não deve demorar tanto aqui. Eu troquei de lobby, mano. Eu troquei de server que eu tava ali no Roblox, no jogo, né? Porque naquele lobby parece que, sei lá, já tinham matado todos os civis do mapa. Eu literalmente não consegui achar mais nenhum. Então aqui eu acho que vai ser mais fácil, mano. Eu troquei aqui e eu já comecei achando mais aqui, graças a Deus. Ok, consegui finalizar mais um. Ah, mas agora eu não tô ganhando sim. Eu não sei mais o que tá acontecendo, mano. Vou falar a verdade. Tá, agora eu não consigo atacar o carinha ali. Mano, eu literalmente não sei mais o que tá rolando. Ah, agora esse daqui eu consigo. Eu acho que isso daqui é verdadeiramente um civil, Cipá. Porque, tipo, sei lá, ela foge de mim e tal. As carinhas lá não estavam fugindo. Então, Cipá, não encaixava. Por isso que eu não ganhei sim. Complexo, mano. Complexo isso daqui. Mano, dá dó do bagulho, velho. Às vezes você joga, o bicho cai no chão e fica completamente indefeso. Enfim, vamos finalizar aqui. Vamos ver. Ganhamos 10. Estamos com 30. Então eu vou ficar matando aqui esses civis até a gente pegar 100. E vocês vão ver o que vai rolar, mano. Bora lá. Ok, galerinha. Chegamos aqui em 70 sim, na verdade. E na verdade é 70, não é 100, mano. Na nova atualização, aparentemente, é 100... É 70 agora, não é 100 que a gente precisa. Bom, a forma que eu consegui ir matando esses civis foi... Trocando de server. A gente trocava de server e sempre respawnava aqui um civil e tal. A gente conseguia ir matando. E, bom, vai aparecer aqui agora essa mensagem. Você gostaria de se tornar um demônio? Você coloca sim. Aí falou aqui. Você tem certeza? Porque isso provavelmente vai acabar com todo o seu progresso. Sim. Ah, aqui, mano. Ele ficou preso aqui na casa. Calma aí, calma aí, calma aí. Se liga. Meu Deus do céu. Nessa questão aqui, nessa pergunta que é feita aqui pra gente pelo Muzan. A gente tem que colocar não. E a gente vai e se transforma num demônio. Ele perdoa a gente aqui, né, mano? É bonitinho, é legalzinho a animação. Ah, eu tenho chifres. Eu não sabia que ia ser assim. Ah, e dele mandou uma missão aqui pra gente já. E se a gente rejeitar, ele mata a gente. Então, vamos aceitar. A gente não tem muita escolha. E, bom, mano, agora a gente é um demônio. Olha que da hora. E, mano, o demônio é uma classe absolutamente forte. Vocês não estão entendendo. Agora a gente pode fazer um bagulho bem interessante, que é esse wall climbing aqui. A gente faz isso daqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos aceitar a missãozinha do cara aqui. Calma, não. Não me mate, não me mate. Calma, eu tenho que aprender a fazer isso direito. Mas a gente solta e pode apertar K e a gente voa. Só que, mano, é bem difícil de fazer, na real. Bom, basicamente, o carinha, ele vai dando missão pra gente pra matar outros players. O ruim é que tem muita gente ali, mas eu vou tentar aqui agora. Eu acho que o cara tá em amigos e tal. Vai ser bem complicado. Mas vamos tentar pegar ele aqui, porque, cara, demônio é muito forte, tá ligado? Não importa se o cara tem respiração ou coisa assim, você consegue ainda assolar ele. Vamos tentar ir contra esse cara aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas você tem que saber jogar também, né, mano? Calma lá. Nossa, eu não tô conseguindo acertar ele, velho. Tá, a katana é um pouquinho forte. Deixa eu tentar pular por cima dele aqui. Mano, a katana é bem forte, na real. Calma aí, mano. Esse cara manja, esse cara manja. A minha vida, ela vai recuperando bem. De noite, a minha vida vai recuperando muito bem. Ok, o carinha tá tentando ir pra cima de mim. Uh, hi, 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 hi. Aí eu já chego aqui, ó. Ai, meu Deus. Mano, não, aí o range tá bugado, aí o range tá bugado. Ai, não consegui fazer o pulinho. Consegui acertar ele, finalmente. Mano, mas é muito difícil acertar o carinha com o soquinho só, mano. Sério. Tipo, a espada dele é muito mais fácil dele acertar, velho. Sério, meu irmão. E agora a gente morreu, basicamente. E a gente spawna aqui, mano. Ok, a nossa primeira vítima aqui não foi... Não conseguimos ter muito sucesso, né, mano. A gente cai aqui. Ele colocou mais uma missão na gente. Se a gente rejeitar, ele mata a gente, ó. Como eu disse. Nossa, velho. Ele pediu uma crush pra gente. Muito louco. Bom, pra gente sair daqui é meio complexo. Mas é só a gente achar uma portinha amarela, assim. A gente pode clicar nelas. E a gente teleporta aqui pro mundo real de novo. E a gente tem que ir basicamente aceitando essas missões, mano. Pra matar players. Mas como a gente viu aqui, a gente não tá forte o suficiente pra gente conseguir matar um player, né, mano. Por enquanto. A gente tá bem forte, mas a gente não tem nenhuma skill e tal. Então a gente pode correr atrás disso, mano. De habilidades. Pra gente pegar as nossas skills. Primeiro a gente vai ter que pegar mais sim. Eu acho que é 500 de sim. Pra gente sofrer uma mutação, mano. E ficar mais forte. Então a gente vai ter que ir matando civis novamente. Ah, mano. Uma coisa interessante de falar aqui, que agora tá de dia. A gente toma dano no sol, mano. Olha isso. A gente queime. A gente toma muito, muito, muito dano no sol. Realmente. É muito perigoso isso daqui, mano. A gente não consegue lutar direito aqui. Quando tá de dia, velho. A gente tem que esperar ficar de noite. Eu vi um demônio, mano. Que ele tava com um guarda-sol, tá ligado? Um guarda-chuvinha, assim. Que eu não sei se aquilo ali impede ele de tomar dano ali do sol realmente. Mas é bem interessante, mano. Se tiver isso daí realmente. Embi que é algo bem importante que a gente pode fazer. A gente basicamente tem que mirar pra baixo, que ele vai pular pra cima. E a gente aperta Q. E o Q ele dá o dash. Então a gente mira pra baixo, solta o espaço. Calma, deixa eu explicar melhor. Vamos lá. A gente segura o espaço e ele vai segurar no bagulho. Só que, ó. Ele solta e ele solta pra direção que você tá olhando, tá ligado? Então se você segurar assim, ele vai pular pra cima. Então você segura o espaço. Mira pra baixo, ele vai soltar pra cima. E daí você vai fazendo assim, ó. Dando climb assim. É bem fácil, na real. Eu achava que era bem mais complicado. É bem de boa. Isso ajuda muito a gente a chegar nas cidades que a gente quer e tal. Bom, mano. E essa é a primeira parte bem grind do jogo, tá ligado? Porque basicamente a gente vai ter que ficar trocando de lobby aqui pra ficar matando muito desses NPCs aqui, esses civis. E tipo, demora bastante. Agora a gente tá mais forte, então a gente consegue matar os civis bem mais rápido. É bem menos combo que a gente tem que dar neles. Vocês vão perceber aqui, mano. Tipo, é bem, bem, bem mais rápido. Mas ainda assim, é demorado, tá ligado? É muito civis que a gente tem que matar. E nossa, antes era mais ainda. Mas ainda é muito, tá ligado? Então é o primeiro grindzão que a gente vai ter que fazer pra nossa primeira missão. E a minha recomendação é ficar trocando de lobby, mano. Você ficar numa cidadezinha pequena onde ninguém vai te matar. Porque geralmente nas cidades grandes tem muita gente, né? As vilas grandes tem muita gente. Então a gente fica aqui nessas vilinhas pequenas, matando esse único NPC que tem. Trocando de lobby só. Vamos lá. Eu vou até fazer aqui, mano. Um mini time lapsezinho. Pra vocês verem o quão demorado, o quão complicadinho é fazer, mano. Pra matar esses civis. Na moral. Pra pegar pelo menos essa primeira skill. Vocês vão ver, mano. A moral. Legenda Adriana Zanotto Bom mano, eu tô aqui de volta finalmente, sem brincadeira, demorou assim umas duas horas pra eu voltar aqui E faltam 10 sims aqui, a gente tá com 490, então falta 10 pra gente pegar a nossa primeira, nem vamos pegar a primeira skill ainda A gente vai pegar, a gente só vai se mutar pela primeira vez Mano, demorou duas horas, eu tô incrédulo o quanto isso mudou mano, eu tive que mudar de lobby Nossa, foi tão difícil véi, na moral É que meio que parece que os spawns dos inimigos são meio esquisitos, os inimigos não, não, os civis Eu acho que a cada lobby tem um número limitado de civis que podem spawnar, então por exemplo aqui Eu acho que eles já spawnaram em outra vila, então não vai spawnar mais nenhum aqui até alguém matar o outro civil que tem assim e tal Até ter a chance de spawnar outro aqui de novo, sabe? Eu acho que é limitado um número por lobby Aí você fica direto assim esperando, não spawnando nenhum e tal Nossa senhora, entrou um NPC aqui que pode matar E nossa mano, foi difícil, na moral, definitivamente foi muito difícil Mas uma coisa bem legal que eu aprendi é que assim, a gente tem a fome no jogo né E quando a gente tá com fome a gente não regenera HP A nossa vida né, a nossa vida não regenera E a gente tem que ficar comprando comida por causa disso né Eu até comprei alguns lamens aqui ó, querem um pouquinho mano Mas sendo um demônio você não precisa comprar comida, por quê? Porque quando você mata alguém, um civil, você ganha essa carninha Que quando você come e se liga na barra direita ali ó Enche a sua barrinha mano, e você consegue ter comida infinita aqui no jogo Isso é muito bom, seu HP vai regenerar toda hora Quer dizer, vai ser HP infinito né, se você achar um civil pra matar né Que ó, por exemplo, vocês tão vendo? Não tem civil aqui Eu vou ter que trocar de lobby pra gente matar o último eu acho Ó, tem outro demônio aqui Ele provavelmente, ó, isso acontece bastante Tem outro demônio aqui caçando civis também Então quando eu entro num lobby que tem outro demônio caçando É impossível achar, porque ele já matou todos, tá ligado? Mas é complexo Ó, eu já tô ouvindo aqui que tem outro demônio nesse lobby aqui também mano Olha isso, quão difícil é mano Só pra achar o último civil aqui Eu não consigo O que eu provavelmente podia fazer É me unir com esses outros demônios que tão matando civis né Eu acho que a gente ia ir caçando assim e tal E ia entrar na party deles sabe Mas mano, eu fiquei com tanta preguiça Porque tipo, pra falar com os caras Eu acho que eu preciso confirmar meu e-mail nessa outra conta de Roblox Eu tô com muita preguiça de fazer isso Mas provavelmente seria muito mais rápido, tá ligado? Eu tenho preguiça de confirmar meu e-mail Mas em fazer o bagulho da forma mais lenta possível Eu não tenho né, incrível Podia chamar um amigo também e tal Mas eu tenho muita preguiça de ensinar um amigo a jogar também Sendo que seria tipo 5 minutos, eu acho 10 minutos no máximo Meu Deus, eu acho que eu achei o último civil Nossa, mas eu tenho que conseguir matar ele Porque ele tá no sol mano Calma, eu não sei pra onde eu levo ele Ah, eu posso levar ele pra coisinha de lá A coisinha de lá eu posso entrar Será que eu vou conseguir levar ele lá mano? Vamos ver Ai, 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 vai Ai meu Deus, ele foi pra trás o bagulho de lá Tem aquele outro civil ali também mano Deixa eu ver se eu consigo matar esse Opa, ele entrou na caixinha aqui ó Eu tenho que tomar bastante cuidado, by the way Ó, vamos tentar deixar ele de coisinha aqui Eu tô pegando o jeito mano de eu matar esses civis Na moral, pelo menos isso E ó, a gente já tá bem mais forte gente Mata ele bem mais rápido Se liga, se liga, se liga Aê, já vamos finalizar E agora a gente pode pegar aqui e comer a carninha E ó, você parece que você se mutou Interessante Você vai You will Ah, não tava mostrando You will Mas basicamente Quando a gente se muta A gente fica mais forte Então sim, a gente conseguiu ficar mais forte aqui pelo menos Mas ainda assim Pra gente pegar a nossa primeira skill mano A gente precisa de mais 150 sims Então a gente vai ter que ir pra 650 sims ainda mano Pra gente conseguir pegar a nossa primeira skill do bagulho Eu falei que era grind né mano E olha que agora a gente tá ganhando 10 pontos de sims a cada civil morto mano Antigamente era 5 pontos velho Graças a Deus eles mudaram Meu Deus do céu Mas vamos ver Agora que eu peguei o jeito assim Pá, talvez não demore tanto pra gente ir pra 650 Vamos lá Ok mano Depois de um bom tempo aqui A gente pegou 640 bagulho Mas na verdade era só 600 Eu achei que era 650 Pra pegar a skill Mas não mano Eu vi aqui ó Eu peguei a skill Claws E a gente pode equipar ela aqui E se liga Como que é mano Oh Dá duas garrinhas assim Pra atacar o inimigo E mano Agora a gente tá forte velho Com essa skill que a gente pegou aqui A gente já pode fazer um estrago Eu entrei em outro lobby aqui Esperando que tivesse de noite Mas não tá Mas a gente pegou uma quest aqui Com um player bem próximo aqui mano Do Muzan Mandou a gente aqui Ah mas ele tá fazendo o treino do Rengoku Mano Basicamente o jogo é meio bugadinho Eu acho que o cara tá fazendo o treino aqui do bagulho E meio que mostrou que ele tá aqui Mas na verdade ele tá aqui dentro Eu não vou entrar ali porque Não Mil tretas Eu vou tentar achar outro lobby E achar um carinha pra gente matar mano Um playerzinho pra gente matar Que a gente já tá bem forte pra isso agora E basicamente o que a gente faz como demônio é isso mano É a gente matando os carinhas A gente oportuna um pouquinho né Emportuna um pouquinho o jogo deles Dos players normais né Porque eles tão fazendo quest Tão fazendo essas coisas Mas a gente chega aqui na espreita E a gente destrói um pouquinho o jogo deles Quer dizer a gente não destrói se o cara quiser conseguir matar a gente né Chega mais amigão Chega mais amigão O cara tá tentando matar esse demonhão aqui Ele provavelmente vai tá focando bastante ali o bicho E a gente vai contra ele aqui mano Nossa eu tô acertando só o titanzão aqui Opa ele me acertou Ó ele conseguiu matar Agora ele vai tentar vir pra cima de mim eu acho Ou ele vai quitar mano Muita gente quita simplesmente O que eu não julgo na verdade Quem quita do bagulho Vamos ver mano o que ele vai fazer Será que ele vai tentar vir atrás de mim Ah vamos lá Errei O carinha tá carregando a skill dele Ele tem um bagulho de raio Ok Mano provavelmente esse cara só foge aqui mesmo mano Sério mesmo O cara já vai ficar fazendo isso Mas eu não vou deixar não Calma Ah Ok Mano a gente perde muita pouca vida Sério Pelo menos por enquanto Aqui a gente tá perdendo muito pouca vida Ai mano Mas ele tem uma movimentação muito boa cara Ele não deixa eu atacar ele Que agonia cara Eu tinha que conseguir defender os ataques dele Pra conseguir atacar ele depois Eu dou meio que Tem como você dar um parry se eu não me engano também Nossa mas ele termina o combo e já começa a correr Cara chato né mano Não é mano É muito difícil acertar ele Ai consegui acertar um pouquinho ele Ai deixa eu Mano eu não consigo defender Eu tenho que fazer ele me atacar Ai consegui fazer ele me atacar Mas mano é muito difícil cara Tipo ele é muito chato velho O cara provavelmente vai tentar atacar uma skill em mim Ai tentei atacar o claw Mas não deu Olha isso mano O cara só foge Ele deve tá quase morrendo velho Não é possível Pra ele tá fugindo assim Ele deve tá quase morrendo Ele não me dá dano velho Ai consegui defender Mano mas ele já vai pra trás Que cara chato velho Na moral Ó tem outros demônios vindo atrás dele Toma aí otário Ah mano que cara insuportável Sério O que ele fez? Mano o cara esperou Olha isso que cara otário Ele esperou ficar de dia Pra daí agora ele vai ficar ali no sol E eu não vou conseguir atacar ele Tá é meio inteligente Vai Isso aqui é muito otário Tipo chamando ele pro x1 aqui O cara não vem Ô mas vocês viram quão forte a gente tá? Tipo sério A gente tá tipo muito 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 forte mesmo A gente não toma dano dele velho E eu só não sei quanto dano eu tô dando nele né Isso a gente não consegue ver infelizmente Ai consegui matar Nice mano Consegui matar ele Eu usei o claw Mano a gente tá com a vida completamente cheia E ó vou comer a carninha dele aqui Hum gotoso Obrigado amigo Foi minha alimentação do dia aí E basicamente a gente vai ganhando outras missões dele mano Do Muzan né mano Mas como vocês viram matar player muito mais difícil Muito mais demorado né Os caras ficam fugindo e tal Mas ó a gente tá muito forte velho Na moral E a gente pode ficar aceitando essas missões E fazendo elas mano E correndo atrás dos caras Bom mas agora como que funciona o bagulho aqui mano A gente já tá bem forte Eu já tô bem satisfeito Por quê? Porque agora pra gente ficar mais forte ainda Funciona basicamente o seguinte Deixa eu ficar atrás dessa lã aqui né mano Desse feno aqui Pra eu não tomar dano aqui do sol Basicamente os próximos passos seriam A gente pegar mil de sim Pra gente ficar mais forte ainda Mais uma mutação Depois a gente teria que pegar mil e duzentos e cinquenta sim Pra pegar a próxima skill Que seria meio que um pulo sabe Meio que seria tipo isso daqui né Esse pulo aqui só que tipo bem melhor O micro teleporte ele vai bem longe assim e tal E mano depois disso Depois disso Isso aí eu até pegaria mil e duzentos e cinquenta Ia demorar umas horas aqui Realmente umas horas mesmo Mas eu até pegaria Mas mano depois A gente tem que pegar Dois mil sim Pra gente virar um lower moon Que daí a gente vai ficar mais forte ainda E depois a gente tinha que pegar Dois mil e quinhentos sim Pra gente desbloquear uma opção no Muzan Que eu vou lá pra vocês verem Que é aqui né mano O nosso spawn O carinha ele fica aqui E quando a gente pega dois mil e quinhentos sim A gente consegue conversar com ele E ele vai trocar A nossa contribuição Tá vendo Contribuição aqui Ele vai trocar a nossa contribuição Por blood Por Muzan blood Que é o sangue de Muzan Ali mano Mas mano Vocês vão entender Ó Vê se vocês pegam aqui O quanto de grind Que é esse último bagulho A gente precisa de duzentos Muzan blood Pra gente pegar a última skill De demônio né mano Pelo menos eu acho que é a última Talvez tenha mais Eu acho que na verdade é a quarta skill E a gente precisa de quatrocentos certo E como a gente pega esse Muzan blood A gente pega Trocando contribuição Por Muzan blood Mas você Me pergunta Como? Basicamente Quando a gente pega dois mil e quinhentos De sim A gente pode conversar com ele Ele vai trocar Contribuição por blood E ele vai trocar Cem de contribuição Por Um Blood Um E a gente precisa de duzentos Ah e como que pega a contribuição Jake Contribuição a gente pega terminando as quests dele Só que adivinha quantos a gente ganha por quest mano Cem De contribuição Então vocês estão entendendo a matemática aqui A cada player que a gente mata Vocês viram que eu demorei para um cacete Pra matar aquele player lá Então a gente vai ter que fazer isso Sei lá quantas vezes na verdade Pra gente pegar duzentos de blood Então considerando que a gente precisa de duzentos Vai eu já tenho vinte e seis Então vinte e seis Menos Cento e truque A gente precisa de cento e truque Quatro blood E a cada blood que a gente pega É cem de contribuição Uma quest A gente precisa de dezessete mil de contribuição Ou dividindo isso daqui por cem A gente precisa matar Cento e setenta e quatro players Pra gente pegar essa quarta skill mano E vocês viram quanto demorou né Mas não é a última A gente tem outro skill em quatrocentos blood E quatrocentos menos vinte e seis Que eu já tenho Trezentos e setenta e quatro Vê se você entende a matemática aqui Vezes cem de contribuição mano E dividido por cem A gente tem que matar Trezentos e setenta e quatro Quatro players Pra pegar Todos esses bloods E mano Isso daqui eu nem faço ideia De quanto tempo demoraria Mas o que acontece Eu posso fazer Se vocês quiserem A gente pode virar o demônio mais forte Aqui do jogo Ou pelo menos um dos mais fortes Com toda certeza E eu pegando todas essas skills aí Com blood e contribuição Mas isso daqui foi só pra mostrar Realmente foi bem divertido Até na real Pegar essas primeiras skills E tal Mas a gente pode fazer mais mano Se vocês quiserem aí mano Deixa um gostei Se vocês quiserem Que eu faça esse desafio Aí né mano E tamo junto mano Eu espero muito Que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Foi bem até Legal de fazer na real Eu gosto de fazer Uns vídeos meio desafio Assim sabe Uns bagulho difícil de fazer Enfim mano É isso por esse vídeo Muito obrigado Por terem assistido até aqui É bem legal Esse joguinho na real Grandar nele é divertido Acho que com amigos Essas coisas fica bem mais fácil Mas eu achei muito legal Mano Essa gameplay do demônio Assim você é um player Muito forte Que pode ir atrapalhando Os outros players E matando eles É muito gostoso cara Na moral Mas a gente pode ficar Mais forte ainda Se vocês quiserem É só falar Porque a gente virou Mais forte de todos Mas foi bem legal Pra ver a gameplay Aqui do demôniozinho Espero muito que vocês Tenham curtido mano Falou Até a próxima Tchau tchau Mano É nóis Tchau